Olha essa dica incrível que você nunca mais vai precisar comprar aparelhos de bainha Corte ali um retângulo e agora arredonde as pontinhas deles para que não enrosque no nosso tecido Vem com um alicate ou com a mão mesmo e dobra a primeira parte Agora dobra a segunda formando tipo uma espiral Exatamente assim como você está vendo, formou uma espiral Agora pegue, corte ali o excesso de metal, posicione na sua máquina em frente ao pacador e cole com uma fita E você vai fazer bainhas perfeitas de forma simples e prática E o próprio aparelho já dobra a bainha por você Notem que eu não estou dobrando ela, o aparelho que dobra E ficou um aparelho de bainha de lenço de forma simples e prática sem gastar exatamente nada E ainda você toma um refrezinho Se gostou da dica aí, até a próxima!